Eu vou despertar aquilo lá Nesse momento a minha A minha A minha técnica vai Aplicar um soro aqui em mim Se ela não estiver vendo essas vias Ela tá precisando do meu óculos E aí Domingas Domingas tu vai devagar Tu não te emociona não Tchau Primeira vez a gente nunca escreve Não correr O professor passa nas informações Professor aí Só tira a proteção Na hora de inserir Segura a pele Pode? Não pode falar muito não Tá bom? Não puxa na pele Para o fundamento não Para frente um pouquinho Só para frente um pouquinho Aí Vê se veio o sangue Isso Já deu o sangue Aí tem um tiro aqui Segura Puxa Olha a vera Olha a vera Pronto Cuidado para não empurrar Tá? Cuidado para não empurrar O escápio Aspira um pouquinho Para ter certeza Aqui Continua a ver Dá uma puxadinha Dá uma puxadinha Aqui no ar Tem sangue? Tem Ótimo Cuidado para não empurrar Não exerce força Tá doendo a vera Não Doeu só quando tu meteu Vixe O paciente chegou aqui Na nossa clínica particular Ele ontem